Olá, boa noite. O perigo que mora em casa. O panorama de hoje revela as estatísticas do abuso sexual de menores no Rio Grande do Sul. Um crime que envergonha a sociedade e na maioria das vezes é cometido por um parente próximo da vítima. Saiba identificar os comportamentos infantis que indicam a prática da pedofilia e como agir para proteger a criança. Veja também. Preço da gasolina em Porto Alegre sobe mais de 20 centavos em apenas uma semana. Vacinação contra a gripe atinge 56% do público-alvo no estado. E ainda, Grêmio vai à Venezuela enfrentar o Monagas em busca da classificação para a próxima fase da Libertadores. O preço médio do litro da gasolina comum nos postos de Porto Alegre chegou a R$ 4,31. O valor subiu mais de 20 centavos em relação à semana passada. E quem tem carro ou moto sente no bolso a variação do custo na ponta da bomba. Quem precisa encher o tanque sabe. A conta está cada vez mais salgada. O preço da gasolina está horrível. Para quem é trabalhador não dá para andar mais de carro. Não dá para encher o tanque. Não dá para encher o tanque. Aqui não adianta pesquisar. Aqui é cartel mesmo. É que esse preço a varrer em quase todos os postos. Cada vez o número de litros diminui e o preço empata. Ou chega quase lá no que foi o anterior. Só na última semana, o preço mínimo da gasolina em Porto Alegre subiu R$ 0,21. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo PROCON Municipal com 40 postos da cidade. O valor mínimo da gasolina ficou próximo de R$ 4,30. Já o máximo chegou aos R$ 4,53 cobrados neste posto da zona norte da cidade. O consumidor pode comparar os preços no site do PROCON. Os consumidores, ao tomar posse dessa informação, onde existem postos que têm um preço menores, procurem abastecer nesses postos que têm um preço menores, estimulando assim a concorrência. Segundo o Sulpetro, sindicato que representa os postos, a causa do aumento é alta no preço cobrado pela Petrobras das distribuidoras. Quase R$ 0,10 na última semana. Valor que ainda fica bem abaixo da variação de R$ 0,21, repassada ao motorista de Porto Alegre. Os revendedores têm a autonomia garantida pela Constituição Federal de livre pactuarem seus preços. Entretanto, existe um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que diz que é prática abusiva aumentar os preços sem nenhum tipo de causa. Então, o PROCON está atento a isso e, em alguns casos, a gente abre procedimento administrativo para que os revendedores informem os motivos do aumento acima do reajuste da Petrobras. O consumidor pode reclamar ou encaminhar informações sobre preços do combustível enviando uma mensagem ao PROCON da capital. Basta acessar a página do órgão na internet, clicar em reclamações e denúncias e depois em atendimento eletrônico. Aí é só mandar o recado. Você sabia que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso no Brasil? Conforme o Ministério dos Direitos Humanos, esse público representa 70% do total de estupros registrados no país. Aqui na capital, uma audiência promovida pela OAB afirma que é preciso reforçar a lei e as ações do Estado para a proteção dos menores de idade. Em março deste ano, o caso Nayara comoveu o Rio Grande do Sul. A menina de 7 anos foi raptada quando ia para a escola em Caxias do Sul. Dias mais tarde, foi encontrada morta com sinais de estupro. O suspeito foi indiciado e preso preventivamente. O estupro de vulneráveis foi um dos assuntos debatidos hoje na audiência pública que buscou soluções para combater a pedofilia e debateu a importância de manter o tema sempre em pauta. É um tabu. Há uma cultura do silêncio. Nós temos envolvidos de todas as ordens que são abusadores, de todas as naturezas, mas isso às vezes não é bem explicado porque a gente não tem esse debate franco e aberto. Então, acho que a maior ferramenta que se tem hoje para prevenir abuso é a informação. Outro destaque foi a discussão sobre pornografia de menores, o terceiro tipo de crime organizado que mais fatura no mundo, atrás apenas das drogas e das armas. Para a OAB do Estado, a criminalização da posse de materiais pornográficos infantis em 2008 representou um avanço. Porém, a legislação brasileira precisa ser revista. Nós temos hoje uma legislação de repressão. A literatura e os casos de outros países dizem que somente pena privativa não cabe. E aí vem à voga o tratamento através da castração química, que tem sido eficiente na redução da reincidência dos casos identificados com transtornos psíquicos de pessoas que têm prazer com atos sexuais com crianças. A estimativa é de que apenas no Brasil operem mais de 17 mil sites de pedofilia. E ainda hoje vejo as estatísticas assustadoras dos casos de violência sexual no Rio Grande do Sul. E no norte do estado, a Polícia Civil investiga o prefeito de Planalto por estupro de vulnerável. Antônio Carlos da Minha é acusado de oferecer mil reais para ter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. Confira os detalhes no resumo do dia. Agentes do Grupo de Combate ao Crime Organizado cumpriram mandados no gabinete do prefeito e na casa dele. Eles buscavam fotos e vídeos de jovens nuas com o objetivo de comprovar o envolvimento de Antônio Carlos com outras menores de idade. A denúncia foi feita pelos pais da vítima ao Conselho Tutelar do município. Em Porto Alegre, a Polícia Federal apreendeu 50 atestados médicos e receituários falsos em uma residência do bairro Rubemberta. No local, também foram encontrados cartões de seguro social, carimbo médico e uma arma. A denúncia foi feita pela Caixa Federal após uma série de saques no fundo de garantia. O responsável será investigado por esterionato e falsificação de documentos. A Polícia Federal também deflagrou em passo fundo a segunda fase de uma operação de combate a desvios de verbas do Sistema Único de Saúde. A operação teve como alvo o Hospital São Vicente de Paulo, acusado de repassar recursos públicos ilegalmente para uma empresa médica. Os valores investigados chegam a 1 milhão e 200 mil reais. A campanha de vacinação contra a gripe já atingiu 56% do público-alvo no Estado. A meta é chegar a 90%. Até agora foram aplicadas mais de 1 milhão e 800 mil doses. Em passo fundo, na região norte, um programa vem auxiliando quem é do grupo prioritário e tem dificuldade de locomoção. São aplicadas pelo menos 200 vacinas por semana. Quem nos traz os detalhes é a UPF TV. Foi no conforto da própria casa que a Zélia recebeu a equipe de epidemiologia para tomar a vacina contra o vírus da gripe. Tudo isso porque a Zélia faz parte do grupo que tem prioridade para receber a imunização, sem ter que sair de casa. A vacinação em casa, então, nasceu para poder viabilizar a vacina à população do grupo prioritário do Ministério da Saúde, mas com alguma dificuldade de locomoção, de poder estar indo até as unidades básicas de saúde e recebendo a sua vacina. São duas equipes que chegam até os endereços de passo fundo mediante agendamento. Cada equipe tem um motorista, uma enfermeira ou técnica de enfermagem e uma pessoa que auxilie administrativamente com as anotações. O serviço é feito de segunda a sexta. O programa também foi até a residência da família Busato para vacinar a Mafalda e a Maria Inês. Ah, eu adorei porque para mim o prédio tem escadas e é bem difícil descer agora que eu estou cadeirante, né? Até achei que ia demorar mais e vieram rápido, muito bom. Em 2017, foram feitas cerca de 2.500 imunizações em casa. Para esse ano, se espera manter essa média. Por semana, aproximadamente 200 visitas são feitas a domicílio pelo programa. Ainda nesta edição, as informações da partida entre Grêmio e Monagas pela Libertadores da América. E depois do intervalo, a vergonhosa estatística dos crimes como o de pedofilia aqui no Estado. A maioria das denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Porto Alegre são resultado de ações das polícias civil, federal e do Ministério Público. E o principal problema no combate a este crime é que o abusador, na maioria das vezes, é uma pessoa próxima da vítima. As estatísticas são assustadoras. Em todo o ano passado, o Estado registrou 2.298 casos de estupro de vulnerável, 304 só na capital gaúcha. Segundo o Código Penal Brasileiro, são vulneráveis as crianças menores de 14 anos, deficientes mentais e enfermos que não apresentem resistência. No caso dos pequenos, mais da metade dos abusos é cometida por pessoas de sua confiança, como vizinhos, amigos da família, parentes ou os próprios pais. Conforme a diretora do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, não existe um perfil de abusador. Talvez por isso, os últimos casos envolvendo um estudante de medicina e um professor de tênis presos por pedofilia em Porto Alegre, têm não chamado tanto a atenção da sociedade. Geralmente causa realmente uma comoção naquela comunidade, porque são pessoas que muitas vezes as pessoas nem desconfiavam daquele fato. Então, quando ocorre a prisão, muitas pessoas vêm até a delegacia e relatam isso. Esse espanto em relação àquela atitude do agressor. E ele passou praticando muitas vezes esse ato com várias crianças daquela comunidade sem ser percebido. A pena para o crime de estupro de vulnerável varia de 8 a 15 anos de reclusão. Já a pena por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes pode chegar a 4 anos, 6 se houver a transmissão desse conteúdo. Conhecer a rotina da criança e do adolescente, quem são seus amigos e com quem se comunicam na internet pode ser vital para que os pais evitem novos casos. Prestar atenção ao comportamento dos filhos também pode alertar sobre abusos que já ocorreram. Não há uma regra específica, mas muitas vezes as crianças alteram o seu comportamento tradicional. Isso é relatado tanto pelos pais como também pelos professores, que são muito importantes também em trazer esses relatos até a delegacia. Muitos casos chegam através das escolas em que essas crianças confiam no trabalho do professor e relatam então essas situações que muitas vezes estão passando dentro da sua própria residência. Em casos em que os abusos ocorreram dentro de casa ou quando houve negligência de um dos responsáveis, a vítima pode ser encaminhada pelo Juizado da Infância e da Juventude a um abrigo da FASC. Segundo a Coordenadora de Proteção Social Especial da Fundação, esse deve ser o último recurso utilizado para a garantia do bem-estar dos pequenos. Um abuso sexual sempre faz uma marca, né? Sempre é uma referência ruim e você tem que reconstruir aquilo que foi marcado como bom, né? Uma pessoa que me fez mal, que me trata daquela forma que eu não entendi ainda. Quanto menor a criança, menos entendimento ela tem do que aconteceu. Então isso também é o atendimento psicológico e na casa, no dia a dia da casa, também é mostrar para ela. Bom, um adulto saudável trata assim, né? Eu não me exponho, eu não te toco, eu não respeito o teu corpo. Tudo isso é trabalhado também. Hoje a FASC atende cerca de 950 crianças e adolescentes. 30% ou menos sofreram abuso sexual, estima a Coordenadora. Casos de abuso contra menores podem ser denunciados em qualquer delegacia ou de forma anônima pelo Disque 100. O telefone funciona 24 horas. Em um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revelou 154 pontos de risco para a exploração sexual infantil nas estradas gaúchas. É o sexto estado com o maior número de locais identificados. E para esclarecer mais sobre abuso sexual, sobre a violência sexual, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga e comissária aposentada da Polícia Civil, Suzana Brown. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, é bem comum ter uma certa confusão quando se trata de violência sexual infantil, né? Até se coloca pedofilia como fosse um sinônimo do abuso sexual infantil, que nem sempre é o caso. Então, eu queria que a senhora iniciasse esclarecendo a respeito dos conceitos, né? Dentro da violência sexual como um todo, o que é abuso? O que é considerado abuso? Estupro, né? De vulnerável, pedofilia. Bom, a violência sexual infantil, que é o tema que nós estamos tratando, ela é aquela... é a violência dos direitos sexuais, né? É aquela que viola os direitos sexuais, né? São aquelas, por exemplo, atividades sexuais que são impróprias para a idade e para as condições físicas, psíquicas e social das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Na verdade, a violência sexual nós entendemos enquanto o abuso e a exploração sexual. Isso é o que vai diferenciar, né? Então, a violência enquanto a violação dos direitos sexuais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o abuso sexual é aquele ato, é a conotação sexual, né? Então, é onde o adulto, através da estimulação e através da satisfação sexual, ele busca aquela criança enquanto objeto de prazer, né? Então, a criança interessa ou o adolescente enquanto satisfação sexual, o abuso sexual. Isso que é o que diferencia da violência sexual. Perfeito. E nem todo abusador é necessariamente pedófilo, né? Na realidade, a pedofilia, ela é tratada enquanto um transtorno de personalidade. Então, os atos, sim, do pedófilo é que nós buscamos essa responsabilização criminal. E o abuso sexual nós podemos entender enquanto aquele abusador preferencial, que é o caso da pedofilia, do pedófilo. Ou ele escolhe só meninas ou só meninos, ou meninas e meninos e tem que ser criança ou adolescente, inclusive o alvo, inclusive os nossos adolescentes, é que são essa preferência dos nossos, dos pedófilos, no caso. No caso do incesto, por exemplo, que... Não, o incesto é aquela relação, né, sexual que vai ser mantida no âmbito da família, um pai, um filho. E aí entra toda uma questão, assim, de idade também. Mas só para, a gente estava conversando antes, né? Só para citar como um exemplo, assim, para ficar bem claro, essa diferenciação aí da pedofilia, né? Isso que você poderia falar rapidamente para a gente? A pedofilia envolve crianças e adolescentes. O incesto, ele pode envolver adultos. Então, uma jovem de 20 anos que mantém relações sexuais com seu pai ou com seu avô. Então, ele não vai entrar na esfera da criminal, da responsabilidade criminal. Todo abusador é pedófilo. Com menos de 14 anos, daí entra o estupro de vulnerável. No caso, ele não tem a preferência sempre, né, por menores de idade. Bom, a gente viu aí também nas reportagens que a maioria dos casos, a gente já sabe que são de pessoas próximas, pessoas muitas vezes dentro de casa, né? Há alguma maneira do diálogo auxiliar no combate à violência sexual infantil dentro de casa? Como abordar isso? Bom, nós acreditamos que é a prevenção, né? E os pais ou os cuidadores ficarem atentos a sinais. Por exemplo, a escola, que é um grande parceiro nas questões da responsabilização criminal de ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes vítimas. Então, por exemplo, baixo rendimento escolar, agressividade, medo às vezes de ficar com algum adulto só, por exemplo, a questão da baixa autoestima, a questão do uso de drogas, suicídio ou tentativa de suicídio. Quer dizer, são sintomas que nós precisamos ficar atentos, né, diante da violência sexual infantil. Perfeito. Nosso tempo está encerrando, infelizmente. Rapidamente, a gente já deu o serviço ali do Disque 100, né? Tem mais algum auxílio psicológico que possa ser divulgado também? Bom, nós temos o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que tem dentro do CRAS os CREAS. Nós temos o CRAI, que fica no Hospital Presidente Vargas. Nós temos o próprio DECA, o Disque 100, os Disques Denúncias que nós temos aí, o 180, o 181, o próprio Disque do DECA, que é o 0800, 64, 26. Quer dizer, eu acho que a gente tem vários mecanismos, vários instrumentos para ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos de tua presença. Obrigada. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, Grêmio enfrenta Monagas na Venezuela. Nessa quarta-feira, a entrada de uma massa de ar frio dissipa as nuvens e provoca queda de temperatura em todo o Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque a frente fria ganha força e deixa o tempo instável com previsão de chuva pela manhã na metade norte e leste. Já nas demais regiões, o ar frio e mais seco diminui a formação de nuvens e deixa as temperaturas mais baixas. Esse sistema também traz a sensação de mais frio à noite em todo o estado. Vamos ver as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Passo Fundo, na região norte, mínima de 9 e máxima de 18. Em Uruguaiana, na região noroeste, máxima de 20 graus e mínima de 11. E depois de empatar o Grenal pelo Brasileirão, hoje o Grêmio volta as suas atenções para a Taça Libertadores da América. Daqui a pouquinho, lá na Venezuela, o Tricolor joga contra o Monagas pela quinta rodada da competição. E se vencer, estará classificado para a próxima fase. Com duas vitórias e dois empates, o Grêmio lidera o grupo 1 do principal torneio continental da América do Sul. Nas duas vezes que não venceu, o time de Renato Portaluppi jogou fora de casa. Hoje é a última partida do grupo longe da arena. Para quebrar o jejum como visitante, apenas metade da equipe titular viajou para a Venezuela. Marcelo Groi, Kahneman, Jeromel, Bruno Cortes e Ramiro. O restante dos jogadores serão reservas. Ainda assim, o Grêmio está confiante em conquistar os três pontos. O Monagas é o último do grupo 1 e um dos últimos no campeonato venezuelano. Dos quatro jogos que participou na Libertadores, venceu apenas contra o defensor na quarta rodada em casa. Contra o Grêmio na arena, a equipe perdeu por 4 a 0. Caso o Tricolor vença hoje, estará classificado para a segunda fase, precisando confirmar na última rodada a liderança do grupo. Caso o empate, dependerá de uma vitória do defensor do Uruguai contra o Serro Portenho no último jogo do grupo na rodada. Grêmio e Monagas entram em campo do Estádio Monumental de Maturim, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Agora, a Série D do Brasileirão. Enquanto Caxias e São José estão a um passo de confirmarem não só a classificação para a próxima fase, como também a liderança em seus grupos, o Novo Hamburgo segue derrapando. Na noite passada, a equipe do Vale dos Sinos deixou escapar uma vitória importantíssima para os seus interesses no campeonato. Veja os gols na matéria da TV Fevale. No ano vencer na Série D do Campeonato Brasileiro, o Novo Hamburgo entrou em campo pressionado. Logo aos seis minutos, Fidelis, de pênalti, fez 1x0 para o Noia. Porém, nos acréscimos da partida, aos 47 da segunda etapa, em cobrança de falta que desviou na barreira, Fernandinho empatou a partida. Final 1x1. Esse resultado manteve o Novo Hamburgo na lanterna do grupo A16, com apenas dois pontos. E só um milagre classifica a equipe para a próxima fase. E antes de encerrar, uma última informação. O conjunto histórico de Pelotas e o modo de fazer doces da região se tornaram patrimônio nacional. A decisão foi tomada nesta tarde, em Brasília, pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. E o Panorama volta amanhã, às 7 horas. A seguir, fique com o Debate TVE, que hoje discute os 50 anos das manifestações de maio de 68, em Paris. Uma boa noite. Até lá. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto